e beleza galera galera bom dia boa tarde boa noite para vocês aí é galera seguinte esse vídeozinho aqui vai ser relacionado a como é que eu posso dizer é o seu ar-condicionado esse aqui é o de janela todos sabem que esse aqui é de janela mas isso serve para qualquer ar-condicionado galera é você notou que seu ar-condicionado ele era bom seu ar-condicionado gelava seu ar-condicionado ele era aquela coisa maravilhosa gelava o quarto todo de um tempo para cá ele começou a ficar fraco galera é o seguinte aqui na minha cidade está frio e eu não vou ligar o ar-condicionado para fazer esse vídeo não mas mas vocês vão entender porque eu tenho certeza que no meu canal só tem gente inteligente então vocês vão entender galera dentro de todo o ar-condicionado tanto esse aqui como o splinter aquele aquele grandão que fica por cima assim ele tem um filtro ele tem uma tela ele tem um filtro tá galera mas esse aqui eu tô falando o ar-condicionado de janela tá vamos lá é esse esse ar-condicionado que eu não sei a marca dele não sei se tem ali mas o foco não é mostrar a marca mas vamos lá galera com o tempo de uso você vai usando usando você vai notando que o seu ar-condicionado ele vai perder na eficiência ele vai o cômodo que ficava gelado agora só tá fresco só tá começando a esfriar mas não tá gelando e você tá notando que o seu ar-condicionado tá ligado ligado direto 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 você você ouve o barulho do motor aí tá ligado direto antigamente ligado desligava com mais frequência hoje não ele fica mais tempo ligado galera isso é muito simples de resolver simples demais esse aqui é o de janela o splinter ele é um pouquinho mais complicado porque você tem que subir em algum lugar tal mas vamos lá esse aqui galera ele tem esse lado aqui e lá de cá mesma coisa dos dois lados simplesmente vai fazer você vai botar o dedo aqui por trás e puxar assim ó é simples demais ó ó ó o cachorro ó abriu do lado ó e do outro ele vai abrir certo esse aqui quando ele abrir galera ele tem tipo acho que como se fosse uns ganchinho vou mostrar quando tirar esse aqui sai fácil ó esse aqui sai bem facinho ó para cima como uma mão só um aqui é um pouquinho mais complicado mas com duas mãos sai facinho para cima ó ó ó certo saiu aí o que que eu falei com vocês ó tem um dois três é como se fosse uns ganchinho e aqui ó dá para vocês verem ó três ganchinhos a um dois três aí tem outro lá no cantinho só que esse último aqui ele é daqui ó beleza ele encaixa aqui então são três ganchinhos que é um dois três e o quarto lá beleza aqui que vão fazer deixa eu botar em cima da cama aqui agora ó para você está entendendo seguinte é esse aqui é o filtro ele tá bem sujo dá para vocês verem que ele tá bem sujo tá vendo vocês vão pegar esse filtro aqui encher de detergente e passou escovinha ou escovinha de dente ou escovinha de roupa de levinha aí deixa ele não precisa nem secar não galera vocês podem bater ele aí se você tiver com pressa vocês batem ele aí e pode botar no ar condicionado de novo se quiser deixar no sol também pode deixar no sol ele encaixa bem aqui galera ó ó tá vendo aqui ó os três esses três furinhos aqui ele encaixa nesses três aqui ó ele encaixa certinho quando você colocar ele lá ele vai fazer isso lavou isso aqui pode lavar mesmo isso aqui pode lavar sem dó lava aqui se você quiser lavar essa parte também pode lavar que já saiu né a questão fazer aqui ó esses orifíciozinho aqui também eles entopem que que eu aconselho a vocês está fazendo pega aí uma escovinha de dente e passa de cima para baixo e vai ficar tipo varrendo como se fosse varrendo ela para baixo tirando beleza só o fato de vocês fazer isso aqui galera vocês vão notar que vai praticamente voltar ao que era antes ele vai ficar como se fosse novo você está montando vocês vão pegar essa parte de baixo aqui ela vai encaixar é só você se colocar aqui que ela encaixa facinho ó colocou aqui ela encaixa ela fica seguro beleza por aqueles aqueles ganchinho assim encaixou ali aí você vem com o filtrinho lava ele que esse aqui tá horrível tem que lavar só para o 8 e traz a fazer o vídeo encaixa ele encaixa certinho galera ó ó já encaixou certo aí você vem aqui no toquezinho ó ó cachorra aqui em cima também ó cachorra e cachorra beleza é isso aí galera o vídeo vídeozinho é só esse você notou que só ar-condicionado perdeu aquela eficiência aquele aquele gelo do quarto você vê que ele tá muito mais ligado você vê que a sua conta subiu mais por causa do ar-condicionado é por causa disso aí galera por causa de limpeza você dá uma limpeza no filtro aí ó e resolve esse problema beleza galera como eu sempre falo espero que goste espero que eu te ajudado e valeu